A gente muda de assunto agora para falar sobre obras, viu? Porque a Prefeitura de Três Lagoas já iniciou as obras de revitalização dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. As avenidas Rosário Congro e Antônio Trajano vão ganhar cara nova com a revitalização iniciada na semana passada pela empresa terceirizada contratada pela Prefeitura. Os trabalhos foram iniciados pela avenida Antônio Trajano próximo à Igreja Matriz, com a retirada das pedras portuguesas. Serão dois trechos, um que compreende a Rosário Congro, a avenida Rosário Congro, que é da Avenida Filinto Miller até a Duque de Caxias, que é o entroncamento da Duque de Caxias com a João Dantas ali, que é a esquina do Hospital Auxiliadora. Ali compreende mil metros, que é o primeiro trecho, e o outro trecho é da Rosário Congro até a frente da Igreja Matriz, que dá 720 metros. A empreiteira terá o prazo de 90 dias para concluir os serviços. As obras de revitalização, tanto do canteiro da avenida Antônio Trajano quanto da avenida Rosário Congro, foram orçadas em um milhão e meio de reais. A obra ali vem para quê, Ana? Para dar uma cara nova para o nosso centro. Uma vez que o prefeito fala que o centro está com a mesma cara de sempre. E ele quer mudar isso. Ele acha que deve, a gente também concorda. Dentro desses projetos, a gente já está trabalhando também com a revitalização também da Praça Central, também que a gente quer dar uma cara nova. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explica como será o projeto. Teremos ali canteiros com plantio de árvores nativos aqui da região, calçadas novas, rampa de acessibilidade, teremos também bancos. Então, assim, vai ficar bem legal. A gente acredita que a população vai gostar bastante. A parte de iluminação já tem? Já foi feita a troca das lâmpadas? É, nesses dois trechos já tem a lâmpada de LED, já foi contemplada. Então, a parte de iluminação nesses dois projetos não contempla.